A ciência foi uma das principais armas de combate à covid-19 este ano. Para fortalecer a luta contra a pandemia, cientistas, órgãos do governo e universidades federais criaram uma rede de pesquisa no país. Uma das principais armas no combate à covid-19, a ciência, contou com quase um bilhão de reais para o desenvolvimento de projetos contra o coronavírus. Para isso, foi criada a Rede Vírus, um comitê com especialistas, representantes do governo, agências de fomento, centros de pesquisa e universidades para reunir iniciativas de todo o país no combate a viroses como a covid. Na Universidade Federal de Minas Gerais, por exemplo, foram desenvolvidos testes para detecção da doença. Nós também desenvolvemos, em tempo recorde, um teste de ELISA para a covid-19. Em apenas cinco meses, esse teste foi desenvolvido, transferido ao know-how e ele já se encontra em fase de registro por biomanguinhos e escalonamento da produção. O CNPq, um dos principais agentes de financiamento da ciência no país, também teve papel relevante nas pesquisas contra o coronavírus. Nós estamos com uma ciência no Brasil que responde muito bem aos investimentos que recebe. Como vocês viram, todos nós somos testemunho de que hoje, para a sobrevivência no planeta, nós dependemos da ciência, nós dependemos da vacina. A coordenação dos esforços de planejamento e de investimento que vem sendo realizado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação é de central relevância a esse processo, não apenas em um período como este que vivemos, mas para garantir que o Brasil possa retomar a sua trajetória de crescimento social e econômico. O trabalho de cientistas brasileiros colocou o país no 11º lugar na produção de conhecimento relacionado à covid-19. Com o apoio para o desenvolvimento aqui, de produtos como álcool em gel e ventiladores, o país economizou na importação desses itens, além de ter impulsionado a indústria nacional. O investimento em ciência também permitiu a criação de uma rede que vai permanecer ativa mesmo depois de passada a pandemia do coronavírus.